Olá meu amor, estou pronto para ter esse bem no altar, logo mais eu estou lá te esperando, eu te amo muito. Música Joiação e Giovana, este momento bonito é um momento também de alegria, de todas as pessoas que estão aqui neste momento. Deus nos concedeu esse dom, essa grandeza, essa excelência, de poder amar como Ele ama. Tem amor quem é capaz de dar a vida. Música 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 Música